Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Eu recebo hoje o pesquisador da Embrapa, Guerma Araújo. Obrigada pela presença, Guerma. Obrigado, Juliana. É um prazer não estar aqui na Conexão Ciência para falar um pouco sobre o potencial e desafio da nossa região semiárida. Ok. Hoje, então, vamos conhecer a agricultura biosalina. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Sabemos da importância da água e que ela é fundamental para qualquer atividade agropecuária. Para os produtores da região semiárida do Brasil, a água é um bem ainda mais precioso, já que passam por vários períodos de seca prolongada. Mas a pesquisa tem atuado no desenvolvimento de tecnologias que podem ajudar esses agricultores a continuar produzindo, mesmo com as chuvas irregulares. Guerma, então, esse é um problema antigo, né, na região semiárida. Quanto tempo dura um período seco no semiárido? Bom, Juliana, primeiro eu acho que é importante esclarecer que os períodos de estiagem e de seca é muito comum em todas as regiões áridas e semiáridas do mundo. Não é apenas uma particularidade do semiárido brasileiro. É claro que há uma variação enorme em relação à intensidade e à longevidade dos períodos de seca na nossa região. Nos últimos anos, isso tem sido, inclusive, sido mais agravante, né? A gente tem tido seca mais prolongada e mais intensa, passando recentemente por quase seis, sete anos seguidos de seca. Mas, naturalmente, nos anos normais, nós temos entre seis a oito meses de seca e entre seis e oito ou quatro meses de chuva. Isso é muito comum para a nossa região semiárida. É, mas essa seca prolongada nesses últimos anos, devido a quê? Nas mudanças climáticas, por exemplo? Bom, na verdade, a gente coloca toda essa situação crítica que nós estamos passando em função da própria alteração do clima, né? Muitos acham que isso é ciclo, há correntes que acham que é ciclo e outros que defendem que, de fato, essas alterações do clima têm aumentado a temperatura, têm elevado a evaporação e essas secas, na verdade, têm sido um grande desafio para os produtores da região semiárida brasileira. Mas mesmo com essas chuvas irregulares, secas prolongadas, no subsolo do semiárido tem muita água, é isso mesmo, Guerno? É verdade. E, além de ter bastante água, é um potencial enorme que ainda diria que é muito pouco utilizado, Juliana. É preciso a gente gerar mais conhecimentos, mais tecnologias para que os produtores possam fazer uso dessa água com maior precisão, com melhor qualidade e com critérios técnicos. A Embrapa tem tentado, na verdade, junto com seus parceiros, com as universidades, institutos estaduais de pesquisa, gerar essas tecnologias para que essa água, na verdade, possa ser usada da melhor forma possível, sem poluir o ambiente. É necessário frisar, já que boa parte dos poços existentes na região semiárida estão nos terrenos que nós chamamos cristalinos, onde essas rochas ali presentes de granito, a água, ao penetrar, carreia alguns sais que elevam a salinidade delas próprias e que, na verdade, ao utilizar, nós precisamos realmente de um certo cuidado e de um certo critério técnico. Então, é uma água salina, né? Rico em sais, é isso? É uma água salina. Nós chamamos, naturalmente, de água salobra, porque a água salina, geralmente, é aquela que tem em torno, acima de 30 gramas de sais por litro, que são as águas, geralmente, do mar. Então, essas nossas águas, na verdade, são águas salobras, com condutividades elétricas variando em torno de 2 até 6 decímetros por metro. Então, elas são impróprias para o consumo. Eu diria que elas são impróprias, na sua maioria, para consumo humano, mas essas águas têm um potencial enorme, desde que usada, como eu falei anteriormente, com esse critério técnico, para a produção de algumas espécies forrageiras, que é a principal linha que a Embrapa Semiário vem desenvolvendo com seus parceiros, para tornar essa água um grande potencial. Ou seja, uma água que é marginalizada, ou que é uma água marginal, passa a ser um grande potencial para a produção, principalmente no período onde as nossas secas têm sido mais intensas e mais longas, né? Então, uma vez a gente gerando o conhecimento necessário para que essa água possa ser utilizada, nós, com o que nós chamamos de agricultura bussalina, podemos estar ofertando ao produtor uma alternativa excelente para aumentar a sua capacidade de suporte da propriedade, principalmente para aqueles pecuaristas, né? Das terras secas, que podem, na verdade, produzir alimentos para os seus animais a partir dessa água, que ainda é muito pouco explorada. Então, todo esse sistema, né? Se chama agricultura biosalina, né? Então, em que consiste essa agricultura? A agricultura biosalina é um termo bastante amplo, Juliana, que se usa em todo o mundo, principalmente nos países do Mediterrâneo, do Oriente Médio, e é aquela agricultura que não é convencional e que faz uso de solos já em processo de salinização, que faz uso de água já com alguns teores de salinidade, ou a combinação dessas águas salinas com águas de qualidade superior, bem como solos que são de qualidade superior e ou solos salinos. Na verdade, é uma agricultura própria para o pequeno produtor, para pequenas áreas. Não para uma agricultura de escala, mas sim uma agricultura que possa garantir, como eu falei anteriormente, o aumento da capacidade de suporte de alimento nas unidades produtivas dessas regiões área e semiárida em todo o mundo. Embora, em algumas partes do mundo, por exemplo, na Califórnia, se usa muito águas de drenagem, que têm altos teores de sais também, e são utilizadas para produzir alguma espécie, inclusive frutífera, lá no Vale do São Joaquim, na Califórnia. Aqui no Brasil, né? Como que esse potencial tão tem sido aproveitado? Bom, Juliano, eu diria que de uns 10, 15 anos para cá, o uso desses poços tem sido, primeiro, cada vez mais necessário, porque nós temos passado no semiárido brasileiro por secas bastante intensas, né? Como eu falei recentemente, tivemos aproximadamente 6, 7 anos de secas consecutivos, de anos consecutivos de seca. Então, não há recarga dos corpos superficiais de água. E é necessário, então, que os produtores façam uso desses corpos de água subterrâneos. Claro, existem poços com águas de qualidade melhores e alguns poços que necessitam de maior cuidado a utilizar. Além disso, recentemente foi muito mencionado pelo nosso presidente, da tecnologia de dessalinizadores que podem ser utilizados na nossa região semiárido. Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento tem um programa, denominado Programa Água Doce, que faz uso e distribui dessalinizadores na região semiárido. A Embrapa Semiárido, com a Codevasse, ela criou um sistema de uso integrado do rejeito dessalinizador, que é uma tecnologia bastante interessante, onde pode-se fazer o uso desse rejeito, desse concentrado de sais para a produção de peixe. Essa água do peixe pode ser utilizada para irrigar uma planta alófita, que é aquela planta que tolera sais e que, na verdade, até precisa de sais. Por exemplo, no nosso caso, nós trabalhamos com a erva sal, que é a triplex numulária, que pode ser produzida, fenada ou encilada para ser fornecida a ruminantes. Então, a gente consegue fechar um ciclo e ter um potencial ou uma alternativa bastante interessante para as unidades de produção, principalmente pecuária, do semiárido brasileiro. Então, é todo um sistema, né, Guerma? No caso dos dessalinizadores, é algo acessível para o pequeno produtor da região semiárida? Eu diria que para o pequeno produtor, não. Por isso que as políticas públicas, eu diria até que as políticas de Estado, seriam muito importantes para a região semiárida brasileira. O governo poderia garantir, até porque é constitucional, água de qualidade para abastecimento da população humana e esses rejeitos, obviamente, que seriam uma parte do processo, esse concentrado salino, poderia ser utilizado para outros fins. Então, a gente estaria, na verdade, disponibilizando, aportando água para as comunidades rurais. Seria até mais interessante trabalhar para comunidades e não trabalhar para um indivíduo, para uma unidade produtiva. E aí, a gente ter esse outro potencial para a gente fechar um ciclo de produção, ter alternativas de produção de outros tipos de alimentos, principalmente forrageiro, para atender a demanda de nutrientes e de biomassa forrageira dos animais. Que tipo de sais, né, que são encontradas nessa água? Bom, as nossas águas dos poços subterrâneos são chamadas de águas cloretadas mistas, em sua maioria, mas nós encontramos muito cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio e a gente deve ter cuidado muito com sódio, né, porque esse talvez seja um elemento que, primeiro, é que limita muito o consumo, o ser humano rejeita e os animais também rejeitam quando a presença de sódio é muito elevada na água, então o animal não ingere, não consome e, principalmente, o ser humano. E ao irrigar, deve-se também ter muito cuidado com sódio, porque ele reduz a porosidade do solo, ele diminui a velocidade de infiltração de água no solo e há menor absorção de água pelas raízes das plantas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, o produtor precisa fazer análise ou ter a composição química dessa água para poder utilizar nos seus cultivos, cultivos esses que devem ser adaptados e tolerantes a esse tipo de água, é muito importante frisar. Quando a gente trata do consumo, principalmente para o ser humano, é preciso que essas águas tenham, além da composição química, também uma análise microbiológica para poder garantir uma água de qualidade a ser consumida pelas pessoas, pelas famílias no semiárido brasileiro. E que tipo de plantas são voltadas para esse tipo de água? Juliana, como eu falei, a principal planta a ser cultivada, estudada, são aquelas plantas alóftas e também as plantas xeróftas, que têm características fisiológicas muito parecidas, ou seja, elas necessitam de pouca água e quando é água salina, elas toleram e podem crescer nessa condição de salinidade. Agora, tem um componente muito importante nisso que é o solo. É preciso ter bastante cuidado. Esse solo precisa ser um solo mais arenoso e um solo mais profundo. Por isso que o produtor deve ter o máximo de cuidado possível, na verdade, pedir o apoio de técnicos para que possam orientá-lo de forma melhor possível, para que esse potencial que é enorme, que são essas águas desses poços subterrâneos, deixem de ser um potencial e passem a ser um problema. Então, é necessária a orientação técnica. Uma vez tendo a orientação técnica, tendo critérios técnicos de uso, o potencial da agricultura biosalina para o semiárido, eu diria que é imensurável. Imagine, Juliana, são 200 mil poços, ou até muito mais do que isso, que se estimam. O Vale do São Francisco deve ter em torno de 130, 140 mil hectares de área irrigada. Se a gente for levar em consideração que esses 200 mil poços possam produzir apenas um hectare, seriam 200 mil hectares produzindo alimento em todo o semiárido brasileiro. E tem um adicional bastante interessante, Juliana, que é a capilaridade, a distribuição desses poços que estão distribuídos por várias regiões do semiárido. Isso aumentaria significativamente a capacidade de produção de alimento por essas unidades de produção, pequenas unidades de produção que, ao serem somadas, se transformariam num grande potencial. Eu espero que no futuro a gente possa ter uma política pública que apoie o uso dessa água, claro, de forma bastante criteriosa, para que essa água, de fato, possa ser utilizada como uma ferramenta de desenvolvimento da região semiárida brasileira. Tá certo, Guerma. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Guerma Araújo, sobre agricultura biosalina. Guerma, então, a agricultura biosalina é uma característica que pode ser usada também em outras regiões do país ou somente no semiárido? Boa pergunta, Juliana. Na verdade, essa é uma agricultura, como eu falei, não convencional. Ela é uma agricultura diferente e assim deve ser tratada. Primeiro, eu acho que é preciso ressaltar e deixar muito claro que na nossa região semiárida, ela é uma agricultura sazonal e estratégica. O uso dessas águas salinas, elas só devem ser feitas de forma muito estratégica e quando existem períodos de estiagem extremamente prolongados. É uma alternativa, principalmente de uma região onde é frequente os períodos de seca e há uma necessidade de que se use esses tipos de água para aumentar a capacidade produtiva das unidades de produção, principalmente aquelas unidades de produção pecuária. É o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos estudando. É trazer para a pesquisa estudos que possam, na verdade, criar novas alternativas de produção para atender a demanda do produtor. E que alternativas seriam essas? Bom, as plantas alófitas que a gente mencionou anteriormente, elas são, na verdade, as principais espécies que a gente deve estar estudando. Mas é claro que a gente precisa se voltar a algumas espécies que já estão no próprio ambiente semiárido. Eu diria que uma que a gente vem trabalhando e surtindo efeito extraordinário é a palma forrageira, que é uma cactácea que é cultivada significativamente no semiárido brasileiro. Hoje, já existe mais de 600 mil hectares de área cultivada no semiárido e que apresentou uma habilidade enorme para os sistemas de produção biosalino. Então, essa espécie forrageira tem sido trabalhada num projeto financiado pelo CNPq, em conjunto com algumas universidades federais, Univace, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rural de Pernambuco. E a gente tem tido uma resposta bastante interessante. Para se ter uma ideia, Juliana, com o uso racional de água de forma estratégica, a gente conseguiu produzir nas regiões de baixa altitude do semiárido brasileiro, que é ou que são áreas de difícil capacidade de produção de palma forrageira, nós chegamos a produzir 150 toneladas de matéria natural para uma espécie que é de uma importância enorme para a região e para os produtores, seja de caprinos, de ovinos e principalmente de bovinos leiteiros. Então, a gente está acreditando muito na resposta de espécies como a palma e como também de uma outra leguminosa, uma leguminosa denominada glicida, que vem se comportando muito bem nesse sistema biosalino. É importante frisar, mais uma vez, que o uso de água é estratégico e a gente sempre associa esses sistemas biosalinos a solos de texturas mais arenosas com certas profundidades e o uso de matéria orgânica nesses sistemas de produção é muito importante. É preciso entender que a gente está trabalhando num sistema, de certa forma, estressante e é preciso dar condições à planta, proteger o solo e aportar água na quantidade suficiente para que esse solo não sature rapidamente e possa garantir a curva de crescimento dessas plantas. Então, eu diria, Juliana, que os grandes potenciais hoje para a agricultura biosalina seria a palma forrageira, que é essa cactácea, e a glicida. Mas nós estamos trabalhando com N outras espécies, principalmente da caatinga, porque elas já estão presentes e nós estamos estudando as suas capacidades de tolerância para que elas possam também entrar nesse sistema de produção. Nós estamos bastante felizes com os resultados preliminares que nós estamos tendo e nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos melhoristas, biólogos, nós temos ecólogos, nós temos um grupo muito amplo de técnicos que estão dando as suas devidas dedicação, principalmente tendo o cuidado de gerar indicadores de sustentabilidade, é muito importante frisar isso, acompanhando todo o comportamento do solo, o comportamento da água, porque essa água, ela varia, a sua composição pode mudar ao longo do ano, a depender da disponibilidade hídrica, porque ao chover, obviamente, essa água, ela consegue diluir os sais existentes no subsolo e pode melhorar, obviamente, quando não chove, quando não há recarga, esses sais podem concentrar. Então, é muito importante a gente entender todo esse sistema, que é complexo, mas que tem um potencial enorme e que a gente acredita muito na agricultura biossalina para o semiário brasileiro. Agora, pode-se utilizar em outras regiões do Brasil? Claro que sim, mas com o mesmo cuidado, com o mesmo critério. Obviamente, ela é muito mais favorável de ser utilizada no semiário pelas suas próprias características e pelas secas, que é uma condição extremamente natural para a nossa região. E aí, por ser um sistema complexo, é algo acessível a esses pequenos produtores? Tem muitos produtores hoje fazendo agricultura biossalina na região? Por incrível que pareça, Juliana, tem sido um sucesso enorme. O uso da agricultura biossalina tem sido cada vez maior. Na verdade, tem uma parte de produtores que eles já utilizavam naturalmente essa água. Claro, falta informação, falta conhecimento, falta capacitação, falta treinamento, mas o próprio produtor já faz ou já fazia o uso dessa agricultura biossalina sem nem conhecer de fato o que era a agricultura biossalina. Mas eu te dou um exemplo que uma empresa da região, entre Juazeiro e Petrolina, implantou mais de 1.500 unidades de produção, pequenos cultivos de palma forrageira e a aceitação por parte do produtor foi enorme, porque, na verdade, ele não tinha praticamente nenhuma outra fonte de água alternativa para poder cultivar as suas espécies forrageiras. Então, o cultivo da palma utilizando essa água com determinados níveis de salinidade foi uma alternativa excelente e, eu diria, talvez a única alternativa para se produzir nos últimos anos de seca que a gente enfrentou lá no Nordeste brasileiro. E a palma forrageira é uma planta muito famosa na região. Quais as vantagens dessa planta? Bom, eu diria que a primeira vantagem é a eficiência hídrica. Ao se tratar de agricultura biossalina, acho que o primeiro cuidado que nós devemos ter é que a espécie a ser cultivada, a planta ou vegetal a ser cultivada, ele demanda pouca água. É muito importante, porque ao fornecer pouca água, ao aportar pouca água, você está aportando menos sais também no solo. Então, você está diminuindo aquela possibilidade de, rapidamente, você saturar o solo. Você precisa ter muito cuidado. Então, as plantas, acima de tudo, têm que ter uma eficiência hídrica extremamente elevada. A palma forrageira tem uma característica muito interessante. Além dela ser eficiente no uso da água, ela tem uma capacidade enorme de armazenar essa água. Então, ela também é uma, digamos, uma produtora de água. Inclusive, ela fornece água para os animais quando ela própria é consumida. Então, eu diria que ela apresenta um potencial duplo, porque ela é eficiente a utilizar a água e acumula essa água no seu conteúdo. Então, isso é muito importante para uma região como a nossa. Agora, Guerma, esse tipo de informação, orientação, o produtor, ele conta com uma assistência técnica na região de fácil acesso? Conta sim, Juliano. A gente não pode negar que há, na verdade, algumas instituições de transferência de tecnologia, de extensão, que estão nos apoiando, estão, na verdade, levando isso ao produtor. Mas a gente também não pode negar que essa assistência ainda é muito precária. E por ser precária, a gente tem, na verdade, receio de que esse potencial, o uso desse potencial seja utilizado sem os devidos critérios. A gente espera, e a Embrapa está à disposição, para capacitar, treinar técnicos e também produtores, que podem ser, na verdade, os grandes difusores dessa tecnologia, para que ela possa aumentar, mas com critério, com, na verdade, com potencial de multiplicação, sem ter a possibilidade de a gente estar degradando, do poluindo o solo, que não é essa a nossa intenção e não é essa a intenção e o objetivo da agricultura biosalina. A agricultura biosalina veio para aumentar a capacidade de resposta das unidades produtivas da região semiárida brasileira. E isso ela pode fazer, de fato. Ela é transformadora. Guerma, agora, todo esse trabalho que você e sua equipe estão realizando na região, foi premiado pelo Fórum Internacional de Inovação para a Sustentabilidade da Agricultura. O que isso representa? Bom, Juliana, eu acho que todo prêmio que um pesquisador recebe, esse prêmio não é individual. Esse prêmio é um prêmio coletivo. São várias instituições que estão junto com a Embrapa. A própria ministra falou recentemente a importância da Embrapa se aproximar cada vez mais das universidades, cada vez mais das representações dos produtores rurais, para que a gente possa, junto, aumentar a nossa capacidade de produção, de geração, de tecnologias inovadoras que possam chegar ao nosso principal público, que é o produtor. Que é o setor agropecuário do nosso Brasil, e, particularmente, do semiário brasileiro. É claro que é com muita alegria que a gente recebe esse prêmio da Andef, na categoria Sustentabilidade. Eu acho que o semiário brasileiro termina sendo, na verdade, reconhecido, né? Pelo prêmio dessa natureza tão importante. E a gente tem mais que agradecer a todas essas pessoas, essas instituições que estão trabalhando conosco em prol do desenvolvimento de uma região tão desafiadora, né? Mas que tem um potencial enorme. Pode ser, na verdade, uma região, eu diria até, da nova fronteira agrícola, de uma capacidade de resposta de produção de alimento, lá no Nordeste, para todo o Brasil. Então, a gente está muito feliz, contente e agradecido a todos os colegas e instituições que participaram desse prêmio que a gente vai receber. Ok, Guilherme, então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso trabalho e parabéns pelo trabalho realizado na região semiárida. Foi um prazer, Juliana. Muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto